Bem, Galequina, esse tempo todo que eu te criei, você só terminou seu namoro com o Goringa. Esse tempo inteiro ainda não fez nada de mal. Fora esse namoro aí que já era pra ter acabado pra sempre. Calma, Pena. No tempo certo você vai ver. O que é que eu vou fazer? O meu tempo certo é agora. Trate de fazer isso logo. Ah, Marquina, que bom que você chegou. Não vamos andar de bicicleta? Ah, não, não dá. Ah, por que não? Primeiro porque eu não quero e segundo porque o pneu da sua bicicleta está furado. Não dá não, olha. Minha mãe encheu hoje, então dá pra gente andar. Agora está. Alequina, você foi operando a minha bicicleta de propósito. Vini, gente, onde é que ele está? Oi, Alequina. Deixa eu perguntar, você viu o Vini por aí? Não, não vi. Ah, eu procurei ele em todo lugar e não estou achando. Então, você é tão minha amiga, então é melhor eu falar, eu vi, vi sim. Sério? É, ele estava no condomínio por aí, dando cantada em todas as meninas, falando que elas todas são muito lindas e muito mais bonitas que você. Assim, eu não queria te falar nada porque eu sou muito amiga sua, mas como eu sou muito sua amiga, né, assim, ele está um pouco certo, né, porque realmente elas eram bem mais bonitas que você, porque você é feinha. Assim, você é feinha, sabe? Mas, enfim, ele estava lá falando para elas que elas são lindas. É. Bom, eu já fiz a pirralha da Belinha chorar e a lua também, foi muito fácil. Agora eu vou procurar a próxima vítima, que é a Bia, né? Eu tenho que falar para elas. Ah, Lequina, que bom que você chegou. Olha só, eu tenho uma novidade, uma surpresa para você, tá? Ai, estou até nervosa. Eu fiquei a madrugada inteira na fila para comprar dois ingressos daquela banda que a gente ama. Eu podia até chamar outras pessoas, mas como você é muito minha amiga e você também ama a banda como eu, eu vou levar você. Olha que legal a surpresa, é um prêmio para você. Hum, muito legal. Gostou? Mas eu não vou com você, não. Você acha que eu ia para um show com você? Claro que não, eu vou chamar a Mulher Gato, que será bem mais legal ir com ela. Mas muito obrigada pelos ingressos. Tchau, bobona. Mas fui eu que fiquei acordada a madrugada toda, eu que comprei os ingressos. Olha a Mulher Gato. O que aconteceu com a Nequila? Era o show da minha banda preferida. Eles nunca mais vão voltar para o Brasil, eu não vou mais vir show no Instagram. Essa não, o canal da Belinha também acreditou. É o fim, eu vou ficar aqui para sempre. Chefinha, deu tudo certo. Eu fiz a Belinha chorar porque eu furei o pneu da bicicleta dela. Deve ter sido uma muito engraçada. Foi bem legal. E eu também fiz a Lua chorar porque eu falei que o Vini está com várias. Ah, aquele bobão pega nada. É. E a Bia, ela tinha comprado dois ingressos para mim. Aí eu peguei os ingressos e falei que ela era uma bobona e que eu ia com outra pessoa. Inclusive, vamos? Ah, eu não tenho tempo para isso não. Agora chegou a minha parte do plano. Eu vou irritar ainda mais o Coringa. para ele ficar com muito mais raiva da Arlequina. E quem sabe virar um meu namorado, né? Até que eu estou precisando de alguém mesmo. Pode ficar aí até as próximas horas. Tudo bem. Você que não. O que aconteceu? Ah, Coringa, foi a Arlequina. Ela furou o pneu da minha bicicleta. A Arlequina furou o pneu da bicicleta? Sim, ela furou de propósito. Na minha frente ainda ficou rindo da minha cara. Nossa, a Arlequina está diferente mesmo, hein? Ela está muito malvada. É, mas não chora não. Vai, eu vou te ajudar a trocar esse pneu aqui agora. Quero? Obrigada, Coringa. Não precisa também não. Vai, sai. Pronto. Obrigada, Coringa. É. Agora que eu ajeitei a bicicleta dessa pirralha, eu posso continuar no meu caminho. Tchau. Ah, tchau. O que está acontecendo hoje? O que foi? Coringa, vem cá. O que aconteceu? Deixa eu levantar. Ah, a Arlequina falou toda a verdade pra mim. De que? E o Vini está lá no condomínio, dando em cima de todas as meninas na piscina lá. Dizendo que elas são lindas e que eu sou feia. Ai, claro que não. Eu estava jogando agora mesmo com o Vini Roblox no computador. É, no celular também. É. É mesmo, o Vini não saiu de casa não. Ele está lá no quarto. Eu estava jogando com ele desse instante. Ai, como eu sou burra. Mas a Arlequina que falou pra mim, por isso que eu acreditei, né? Ela é minha amiga. Ah, e ela mentiu pra você. Ah, obrigada, seu Coringa. Ah, e agora sim eu posso seguir o meu caminho. Ah, e agora o que eu vou fazer? Daher, eu perdi o ingresso. Ah, não. Não é possível. Todo mundo hoje... Foi, Coringa. O que foi? A Arlequina foi muito malvada comigo. Eu fiquei a madrugada inteira pra comprar dois ingressos e ainda pra fazer uma surpresa pra ela. Pra levar ela no show comigo e ela roubou os ingressos e disse que ia com a mulher gato. Ela era uma melhor amiga dela, ela era melhor que eu. Mais uma vez a Arlequina fazendo maldades. Deu, hein? E agora eu não vou no show. Aonde que é esse show? É aquele lá em São Paulo, na frente do shopping? É. Ah, minha prima, ela mora em frente a esse shopping. E lá da sacada dá pra assistir tudo. Se você quiser, eu posso falar com ela. Sério, Coringa? Você faria isso por mim? É, né? Faria. Ah, Coringa, você é o melhor amigo de todos. Bem melhor que a Arlequina, inclusive. Obrigada. Ah, todo mundo meloso hoje, hein? Um coraçãozinho pra você, obrigada. Tchau. Tchau. Carência. O Coringa tá chegando ali. É hora de colocar o meu plano em prática. Ah, por que você também tá chorando, Pini? Coringa. Ah, por que você também tá chorando, Pini? O que que aconteceu? A Arlequina... Ela fez uma maldade comigo. O que que ela fez? Quem? O que ela fez? Não importa, ela fez uma maldade muito grande. Ué, o que foi? Tem um... Assim não tem como eu solucionar o problema, né? Você soluciona, só me levando pra tomar um salavetinho. É? Ah, tá bom, vai. Você vai pagar também, né? Então tá, né? Só hoje. O que será que está acontecendo com a Arlequina? Por que será que ela foi malvada com todos nós e ainda mentiu? Coloque nos comentários se você sabe a resposta. E aí, você, continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos e não se esqueça de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.